Reflexão do Salmo com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco na meditação do Salmo 118. Música Ó Senhor, a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abra a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce a palavra de Deus, porque ela traz vida, ela traz esperança. Deus sempre olhou para as suas criaturas que somos nós, nos abençoou, nos iluminou e sempre teve palavras de carinho, fez suas alianças, fez seus convites, fez suas angústias para que o homem se voltasse para ele. Então, nós tenhamos a coragem de cada dia assumir a nossa cruz e abraçar a causa de Deus com justiça, com amor e com dignidade. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo com Alceu José Facu A Cidade do Salmo com a Alceu !